Quantas vezes me arrependo Quantas já me arrependi Quantos erros eu cometo Quantos erros cometi Quantas vezes de joelhos Vim, ó Pai, pedir perdão Mas nenhuma vez sequer Meu bom Deus me disse não Pois Deus perdoa E não olha para trás Sua voz ecoa Filho, vai, não peques mais E se alguém já perdoado Outra coisa errada fez Jesus com sua graça O perdoa outra vez O santo não é aquele Que sem pecar viveu É aquele que insiste Em ter Cristo ao lado seu Se pra armadilha do inimigo Está difícil dizer não Jesus Cristo te dá forças Pra vencer a tentação Pois Deus perdoa E não olha para trás E não olha para trás Sua voz ecoa Filho, vai, não peques mais E se alguém já perdoa E se alguém já perdoado Outra coisa errada fez Jesus com sua graça Ou perdoa Ou perdoa outra vez Ou perdoa outra vez Pois Deus perdoa E não olha para trás E não olha para trás Sua voz ecoa E não olha para trás Sua voz ecoa Filho, vai, não peques mais E se alguém já perdoado Outra coisa errada fez Jesus com sua graça O perdoa outra vez Jesus com sua graça O perdoa outra vez O perdoa outra vez O perdoa outra vez Filho山 Verde Oh Obrigado.